Fala galera, Vagabes aqui, o jogo ainda está offline, mas eu já vou mostrar o passe completo aqui pra vocês, agradecer ao VenomFN, eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo e não esqueça de apoiar algum criador na compra do passe, é muito importante aí pra gente, código aqui do canal, Vagabito, é agradecer muito mesmo de coração, tá? Enfim, dando play aqui no vídeo e bora ver como que são os itens do passe, começou ali já com uma tela de carregamento, aqui já tem a primeira mochila, tem V-Bucks, picareta duplas aqui então, agora tem um bannerzinho de um gatinho, aqui tem uma Azadelta, legal essa Azadelta, gostei da Azadelta, tudo tematizado de gatinho, né? Olha só, agora tem o Emoticon, beleza, gatinho de novo, o gesto. Legal, mano, legal o gesto, só não sei se a música tem copyright ali, mas eu curti, primeiro gesto já gostei, e aqui temos a skin da Hope, eu não sei como vai ser o nome dela em português, mas então é a primeira skin que a gente libera, certo? Skin que tem realmente o conjunto inteiro com temática de gatinho, achei interessante, a gente passou ali do Spray, V-Bucks, mais um estilo da Azadelta, a Azadelta acho que foi um dos meus itens preferidos aí do conjunto. Música do lobby ali, a gente pode ver agora o estilo da mochila, e agora o estilo da skin, nossa, ficou legal, hein? Gostei mais desse estilo do que do original, estilo rosinha com branco, combinou mais até, na minha opinião, gostei, achei bem bonito. Agora vamos pra outra página, já começando com tela de carregamento, envelopamento, né? A gente pode ver que é o conjunto do Tigrão, ali passamos pelo bannerzinho, rastro de fumaça, picareta duplas, certo? Dois facões ali, e agora a skin do Tigrão, o Oscar, Oscar, enfim, cara de mal mesmo, hein? Eu até pensei que ele ia ter uma cara mais de bonzinho, assim, mas não, realmente é cara de mal. Tá aí então o tio do Miausclon, né? Tela de carregamento, música do lobby. Ah, legal a música do lobby, com essa temática de tigre ali, a mochila do conjunto. Aqui vemos o emoticon, beleza? V-Bugs, Azadelta, ah, mano, que isso, Azadelta tá muito massa, simplesmente um carro, tá ligado? Muito da hora. E aqui o estilo dele, a gente pode ver Oscar Champion, né? Champion Oscar, legal também, parece mais um tigre siberiano, né? Agora vamos pra outra página, tela de carregamento, spray, mochila do conjunto do bananão, envelopamento. Envelopamento tá bem simples, né? Por enquanto, picareta, essa picareta bem mais ou menos, aquelas picaretas que vão mofar no inventário, tá ligado? Emoticon, e aqui então a skin do Jones, né? Que tem essa temática de banana, por conta que a banana, né? Foi raptada lá e tudo mais. Legal a skin do Jones, essa que eu achei legal a skin. Assim, ele barbudão, diferenciado, tela de carregamento. Ali tem mais V-Bugs, rastro de fumaça, ó, esse rastro tá diferenciado, tá mais interessante. Aqui temos o estilo da mochila, agora tem um spray e o estilo da skin. Olha só, com uma temática mais ali de cartoon. Ficou legal, mas ao mesmo tempo ficou meio esquisito, né? Não sei se combinou 100% com o personagem, mas enfim, né? Vamos testar pra ver. Mochila, ali, vamos ver agora a Azadelta. Ah, essa aqui é a Azadelta mais simples que tem no passe todo. Todas as Azadeltas eu achei insano demais. Aqui tem o gesto, legalzinho o gesto, né? Tem tudo a ver com a picareta do conjunto, óbvio. E aqui temos a skin da Nisha. Achei essa skin muito bonita. Muito bonita. Bem elegante, né? É um estilo de skin que eu acho muito bonito mesmo. Tela de carregamento, envelopamento aqui do conjunto. Mais V-Bucks. Aqui temos um estilo da mochila dela. Um estilo da Azadelta. Ó, esse estilo já do estilo Azadelta é muito mais bonita, né? Muito mais chique. O spray. E aqui um outro estilo da personagem. Agora estilo mudando a cor, né? Com o traje mais preto ali. Legal também. Legal. Os dois estilos estão bem legais, né? Porque acho que caprichou nesse skin a máscara. Desse estilo ficou mais legal ainda. Aqui temos picareta já de um novo conjunto. Ó, picareta bonita essa. Com diamante ali, gostei. Bem criativa. Envelopamento. Beleza, nada demais. Mais V-Bucks. A mochila. Legal a mochila também. E agora a skin do Montag. Ó, mano, legal essa skin. Legal. Gostei do conjunto dele também. Tem essa pegada de ladrão, né? Assim, de diamante e tudo mais. Não sei. Me tem uma vibe de Midas um pouco, né? Um personagem mais chique nesse sentido. Raça de fumaça ali, achei bem legal. Olha só o gesto. Nossa, um trono de diamante. Da hora. Asa Delta. Beleza, um pouquinho mais simples. Nossa, que louco esse estilo. Nossa, a skin de diamante. Muito louco. Nossa, gostei desse personagem. Eu não imaginava que ia ser nessa pegada, assim, o estilo dele. Agora vamos já pra outra página. Que é do Peter Griffin. Tela de carregamento. Aqui tem a mochila. Bem legal. O spray. Agora temos a picareta. Quem assiste Family Guy com certeza que vai entender melhor dos itens. Rastro de fumaça e envelopamento. Esse envelopamento ficou bonitinho. Acho que foi o melhor. E aqui temos a skin do Peter Griffin, que ele está marombaço. Simplesmente Peter Griffin maromba. Tela de carregamento. Agora já vamos pra uma outra página. Só teve uma página, então, ali do Peter Griffin. Aqui tem o emoticon. A mochila. Ok? Do conjunto. Rastro de fumaça. Bonitinho. E aqui é a skin da Valéria. Bonitona a skin. Bonito. Ah, esse é o estilo padrão dela. Achei que não era esse. É o estilo branco, então, padrão. Muito massa. Muito massa. E agora temos... Ah, aqui temos página de carro. Olha só. O Scorpion, que é um carro. Aqui temos um decalque do carro. Outro decalque. É como se fosse Rocket League, né? Quem joga Rocket League vai entender melhor. E aqui temos outro decalque, pelo que parece. Do nada, ali no meio, uma página de carro. Muito interessante isso aí. Agora temos o resto do conjunto da skin da Valéria. Ali mostrou o envelopamento. Spray. Agora, picareta. Tá bonita a picareta. Música do lobby. Essa música numa pegada mais... De suspense, né? Misteriosa. E aqui temos o gesto. Ah, então ela se transforma com o gesto. É isso. Ah, tá. Então o gesto, você pode ficar mudando de estilo. Bem legal esse estilo também. Mas eu achei o estilo original até mais bonito, né? O branco dela ficou muito legal. E tem esse tema de fogo, né? Nossa, essa skin ficou muito bem trabalhada. E a última skin que a gente libera, então, no passe. Agora, indo aqui para as recompensas bônus. Vamos ver o gesto ali do conjunto do tigrão. Da picareta dele. Legal também. Temos spray. Aqui temos o estilo da picareta lá, do conjunto daquela skin feminina. Aqui temos um estilo da skin do homem diamante. Gostei desse personagem. Esse aí me surpreendeu bastante, sendo bem sincero. Estilo aqui de uma picareta. Legal também. Acho que era o conjunto da Valéria, né? Um gesto. Dropando uma carta. Beleza. Spray do tigrão V-Bucks. E aqui um estilo do Peter Griffin. Ele todo douradão, robótico. Bem diferente isso aí também. Bem diferente. Aqui temos uma picareta, estilo, né? No caso. Um estilo do rastro de fumaça. Tá, isso me pegou desprevenido. Normalmente, do nada. O gesto ali. Nossa, mano. Olha esse estilo que bonito, cara. Muito lindo esse estilo aqui da Valéria. E aqui temos o estilo da mochila do Peter Griffin. Envelopamento. Muito legal esse estilo aí. E aqui temos um outro decalque. Estilo de decalque, sei lá, do veículo. Bem legal, né? Bem interessante essa novidade de veículo a gente tá liberando. E as outras recompensas bônus ali, né? Tá tudo bloqueado ainda. Agora temos as recompensas de desafios. Temos aqui envelopamento, né? Já apareceu ali antes o emoticon. Aqui temos o estilo da primeira skin que a gente libera. Olha só, o estilo... Parece que é uma pegada de corrida, né? Com temática de carro. Interessante. Fazendo jus ao tema da novidade do modo de corrida. Picareta. Nossa, olha esse tigrão como ficou. Um tigrão de choque. Legal, hein? É, porque foi criativa nesse estilo. Diferente. Ah, que da hora. Esse aqui é o Azadelta, então, do Peter Griffin. Que não tinha no passe. Vai ser recompensa de desafio. Aqui temos o estilo do Jones e mais um. Esse estilo acho que combinou mais do que aquele totalmente cartoon. Aqui temos o emoticon do Peter Griffin. Estilo de mochila. Peraí que ele saiu. Aqui temos o estilo... Nossa, nossa. Essa skin tá sensacional também. Os estilos ficaram muito bonitos. Das skins desse passe. E beleza, acho que terminou, né? Não, temos aqui o Solid Snake, né? Claro que vai ser skin extra, então, que a gente libera mais pra frente. Tinha até esquecido já dele. Então ele vai ser a skin. E o resto do conjunto dele aí tá ainda bloqueado por enquanto. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que você achou do passe de batalha. Deu pra ver já o passe completinho aí. Olha só, hein? Teve algumas skins que a gente já tinha visto. Claro, né? Todas a gente já tinha visto. Mas aquela do cara diamante. Ele é valer. Alguns estilos muito legais, na minha opinião. Então, sinceramente, fiquei até surpreendido, pra ser sincero, tá ligado? Minha nota do passe aumentou em comparação com o que eu tinha visto ali no vazamento e tudo mais. Mas pode comentar o que você achou. E claro, não esqueça de apoiar algum criador na compra do passe aí também. Então é isso, manos. Valeu, falou-se. E eu fui! Tchau, tchau. E aí